Eu vou parar com as postagens do meu estado Porque estou alimentando esperanças a ela A minha intenção não é provoca ninguém Ela me deixou, mas tá tudo bem Eu só desejo boa sorte a ela Só quero que o mundo saiba que eu tô feliz Não é porque ela me deixou que eu vou recair Estou indo embora para o meu lugar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procuro alguém que queira me amar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procuro alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar Eu vou parar com as postagens do meu estado Porque estou alimentando esperanças a ela A minha intenção não é provoca ninguém Ela me deixou, mas tá tudo bem Eu só desejo boa sorte a ela Só quero que o mundo saiba que eu tô feliz Não é porque ela me deixou que eu vou recair Estou indo embora para o meu lugar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procuro alguém que queira me amar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procuro alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procuro alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procuro alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar O mundo dá voltas e eu vou voltar Procuro alguém que queira me amar Vou ver de novo a minha estrela brilhar Procuro alguém que queira me amar 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 Procuro alguém que queira me amar